Eu consegui colocar apenas hoje de manhã, tive que fazer uma edição que por conta do intervalinho eu faço duas gravações e daí depois eu tenho que juntar as duas de uma só para não ficar colocando dois, três vídeos e fica muito ruim, né? Bom, vamos à restrição de domínio. A restrição do domínio, ela é necessária quando a função não tem inversa. Por exemplo, o seno, eu tenho a função seno, o domínio dela é todos os reais, então vou desenhar nessa bolinha aqui todos os reais, e nessa outra bolinha aqui eu também vou desenhar todos os reais, só que a imagem dela, a imagem dela, ela é... A imagem, ela não pega todos os reais, então qualquer número que eu pegar aqui do domínio, qualquer mesmo, ele vai cair dentro dessa bolinha vermelha. Inclusive nós vimos que, por exemplo, o seno de 60 graus é igual ao seno de 120 graus. E nós vamos rever agora o porquê desse motivo, né? Aqui no círculo trigonométrico, isso é fácil de ser evidenciado, tudo é com calma e a gente consegue ver. 60 graus é mais ou menos aqui, até foi um pouco mais do que 60, mas tudo bem. 60 graus, aqui é 90 garantido, né? E 90 mais 30 dá 120. Então eu sei que aqui tem 30 e aqui tem 30, né? De forma que o seno desses dois números não importa, dá o mesmo número. E eu vou chover um pouco no molhado, né? Vocês sabem que 60 e 120, não importa qual, né? Vai dar o mesmo valor. E esse valor aqui, que eu pintei de verde, é 0.8, mais ou menos 0.8. O problema é a volta, não tem como voltar. Só tem um jeito de voltar. Se você restringir esse domínio, de menos 90 mais 90, porque daí ele sabe que vai ter que voltar para cá e não para lá. E por que você restringe de menos 90 mais 90? Porque você dá uma espiada aqui no gráfico do seno, e vê que de 90 a menos 90, cada x tem um y só para ela. Assim como você restringiu o do seno para possibilitar uma inversa com o domínio restrito, de certa forma um prejuízo, um lucro porque teve inversa, mas teve um preço a se pagar, né? Você faz a mesma coisa com o cosseno. O cosseno você não vai fazer de menos π sobre 2 a π sobre 2, porque ele se repete, né? Ele não se repete de 0 até π. Então, é aqui que você vai restringir o domínio do cosseno, porque neste intervalo ele não se repete. Se você pegar o gráfico da tangente, você vai ver que é neste intervalo que ela não se repete. Então, você vai restringir o domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aqui eu tenho o gráfico da secante e ela não se repete ou daqui até aqui, né? Você poderia restringir também daqui até aqui. Poderia fazer isso aqui também. Também. Mas por que você vai fazer isso, né? Porque você quer? Pode. Só que nós temos que nos lembrar que secante é igual a 1 sobre cosseno. E como nós já optamos por fazer o cosseno de 0 a π sobre 2, por que eu vou complicar fazer secante ao contrário? Faz de 0, desculpa, de 0 a π. Faz de 0 a π também. Pode ver que cosseno é de 0 a π também. Basicamente, eu pedi para vocês fazerem esses exercícios ontem, depois de eu só ensinar o seno, para ficar mais clara a explicação agora. E para quem fez, tenho certeza que ficou mais clara. E ainda... Não, aqui já fizemos seno, cosseno, tangente e secante. E eu vou perguntar agora para o João, para a Isabela, para o Marcos, para a Ana Luíza. Isso ficou bem claro? Ou tem alguma dúvida? Em especial dúvida de ontem, quando estavam fazendo os exercícios. Não. Estou aguardando aí. Essa foi boa, é bem isso. Mas essa é a ideia de exercício, João. É isso aí. Aí eu sei que o cara fez o exercício. Não tenho mais, mas me confundi bastante. A intenção, quando eu passo esses exercícios, é justo essa. Facilitar o entendimento depois. Não é, tipo, a ideia de dar um exercício. Não é, ah, vou dar um exercício para eles terem uma atividade para fazer. Não. O exercício é um exercício direcionado, que facilita na compreensão futura, ou a compreensão do que recém foi visto. Se o exercício é bom, vale para os dois. Fala, Ana Luíza. A imagem da tangente, ela seria infinita, né? Infinita negativa e positiva. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu volume aqui, que eu não entendi. Fala de novo, por favor. A imagem do domínio da tangente seria menos infinita e mais infinita, não é? Vamos lá. Você, por isso que você me confundiu. Você falou a imagem do domínio. Aí você me deu um nó, mas eu entendi a tua pergunta. Eu trabalhei meus neurônios aqui e entendi a tua pergunta, né? Então, vou desenhar o domínio da tangente, né? O domínio da tangente, o que que a tangente é? Ela é seno dividido por cosseno, né? E se a tangente... Eu estou pensando, tá? Eu não sei a resposta de Corr. Seno dividido por cosseno. Bom, se é seno dividido por cosseno, tangente de x, seno de x, cosseno de x. Esse número aqui não pode ser zero. E esse número aqui é zero, lá em 90 graus ou 270. Então, o domínio da função tangente são todos os reais, desde que o ângulo seja diferente de kπ sobre 2 com k ímpar. Com k ímpar. O que que eu disse? É que o domínio é qualquer ângulo, menos 1π sobre 2, menos 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2. Na verdade, é mais ou menos, né? O k pode ser positivo ou negativo ainda. Bom, tirando os 90 e 270 e os múltiplos, né? São todos os reais, com essas pequenas exceções. Agora, eu aplico a tangente a esses números e eu vou ter uma imagem da tangente que são todos os reais, sem exceção. Agora, eu acho que a tua pergunta foi a imagem da tangente são todos os reais? Sim ou não? Sim. Foi isso, Ana? Sim. Agora, ocorre que eu expliquei pela metade ainda, Ana. E a inversa? E a inversa? Bom, a tangente é tão sem vergonha que mesmo ela indo de menos infinito a mais infinito, ela tem mais. Ela consegue não ter inversa. Mesmo eu limitando esses pontos aqui, ó. Eu vou limitar esses pontos de... Onde é que cabe aqui? Menos 90 aberto, ó. É parênteses, não é colchetes? Até mais 90 aberto. Mesmo limitando aqui, a imagem continua indo de menos infinito a mais infinito. Ou seja, pega todos os reais mesmo assim. Eu tenho que restringir o domínio? Por quê? Porque um outro cara aqui fora, ele pode... Quando o cara vai ficando velho, isso vai acontecendo, né? Vamos lá agora. Ele pode cair no mesmo ponto. Então, para acontecer de eu poder ter inversa, eu tenho que restringir no intervalo em que a tangente não se repete. A tangente não se repete de menos 90 mais 90. Você também poderia ter feito assim, ó, de zero até pi. Porque de zero até pi, ela também não se repete, mas é muito mais fácil, né? Fazer de menos 90 mais 90. Agora, a explicação sim está completa. Marcos, compreendido essa questão aí? Fala, Mariana. Professor, eu acho que o que a Ana quis dizer é que a gente restringiu o domínio, né? Mas o domínio, ele continua sendo esse intervalo que a gente restringiu, tipo, de menos pi meio a pi meio? Isso. O domínio foi restrito. E mesmo restringido o domínio, a imagem continuou todos os reais. Ah, tá. Então, o gráfico inverso que tem embaixo ali não vai influenciar no domínio, tipo, nos valores de X e para determinar o domínio, caso. Gostei da tua pergunta. O gráfico inverso tem tudo a ver com a restrição de domínio, sim. Vamos pegar depois desde o seno, mas agora vamos continuar com a tangente, né? O que que acontece? A imagem, a imagem do gráfico inverso tem que ser restrita ao domínio da função original, porque essa é a imagem da inversa, né? Ah, tá. A imagem da inversa é o domínio da original. A mesma coisa, a mesma coisa aconteceu aqui no seno, né? Nós restringimos o domínio do seno de menos pi sobre 2 até pi sobre 2. Olha aqui a imagem da inversa. No cosseno, nós restringimos, aliás, aqui o pi sobre 2 a bolinha era fechada, tá? Tanto é que aqui a bolinha está fechada, né? E lá na tangente, tem uma assíntota, a mesma coisa que a bola fosse aberta aqui. Agora, no cosseno, o domínio foi restrito de 0 até pi. Olha aqui, ó, o domínio restrito, ó. Na verdade, aqui a imagem da inversa que é o domínio da original, né? De 0, de 0 até pi. Muito obrigado por essa tua contribuição aí, Mariana. Ajudou um monte, né? Se ficou alguma coisa não clara, vão perguntando e vão contribuindo porque, às vezes, vocês têm maior facilidade de entender o que alguém está perguntando. Mariana, 100%? Sim, sim, deu para entender. Obrigada, professor. Beleza, beleza. Isabela, João? Tudo tranquilo? Ah, beleza. Encontre os valores exatos do seno inverso que dá o meio. Então, na verdade, isso aí quer dizer o seguinte, teta é igual ao ângulo cujo o seno dá 1 sobre a raiz de 2. Certamente, sem calculador, eu não sei fazer, mas eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou aplicar seno dos dois lados. Então, vai ficar seno de teta é igual a seno do seno inverso. Cuidado que isso não é elevado na menos 1, isso só é seno inverso. tem que tomar muito cuidado de 1 sobre a raiz de 2. Tanto que eu corto esse com esse não porque é seno dividido por seno, pelo amor de Deus, é porque é função da função inversa. Daí eu vou ficar com seno de teta igual, o bem certo é botar parênteses, seno de teta é 1 sobre a raiz de 2. Eu posso melhorar esse 1 sobre a raiz de 2 fazendo o seguinte, eu vou colocar 1 sobre a raiz de 2. Eu vou usar um pouco minha cabeça e vou multiplicar isso por 1. O meu 1 vai ser isso aqui, raiz de 2 sobre a raiz de 2. Isso aqui vai ficar raiz de 2 dividido por 2. E esse número eu me lembro de alguma coisa dele, porque eu tenho a obrigação moral até de lembrar disso. Seno, só falta eu não me lembrar agora, eu tenho a obrigação moral e o professor não se lembrar. 30, 45 e 60 graus. Daí eu faço 1, 2, 3. É impossível não se lembrar disso aqui. 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, 2 sobre 2. Muitos, certamente, até já sabiam isso. Raiz de 3, raiz de 3. Eu só não passei o raiz de 1 porque raiz de 1 é 1. Eu tenho 2 raiz de 2 sobre 2, mas que é seno, que é seno, é só isso aqui, é seno de 45 que é raiz de 2 sobre 2. Então, teta só pode ser de 45 graus ou pi sobre 4. Fizemos a letra A. Bom, letra B. Qual que é o ângulo cujo seno vale menos 1? Bom, o seno é medido aqui. Menos 1 é esse comprimento aqui. Menos 90. Menos 90. 270 também é, mas lembre-se que nós restringimos o nosso domínio do seno de menos 90 mais 90, por isso que vai ser menos 90. Nessa tabela aqui embaixo, nessa tabela aqui, eu tenho apenas um resumo, né, da restrição do domínio e da imagem correspondente. A restrição do domínio e a imagem correspondente, restrição do domínio e imagem correspondente. mesma coisa aqui e aqui. E agora vamos para aquilo que parece difícil, mas não é. Rubens, qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Ou até parece que combinamos, saiu ali na bucha. 180. Então, se eu fizer isso aqui, alfa mais beta mais esse aqui, vai ter que dar 180. Alfa mais beta mais pi sobre 2 igual a pi. Alfa mais beta igual a pi menos pi sobre 2 que é pi sobre 2. Num triângulo retângulo, um dos lados é 90, então a soma de dois ângulos que não sejam, que não tem um 90, né, vai ser 90. Bom, quanto que vale alfa? Alfa se esse triângulo está desse jeitão aqui, né, mas por que esse triângulo está desse jeitão? Bom, eu tenho que me lembrar de novo do círculo trigonométrico. Veja como esse círculo trigonométrico ele é muito, mas muito usado e vai ser a vida inteira, não é só em cálculo 1 e não é porque o ângelo gosta dele. O círculo trigonométrico ele é muito usado por quê? Primeiro, ele tem raio 1, ele tem raio 1. Olha aqui, raio 1. Aqui eu posso desenhar um triângulo retângulo. Lá ele só está maior. Está o triângulo retângulo. Aqui eu tenho o meu ângulo alfa, aqui o beta, que eu não vou desenhar aí porque está muito pequeno, mas esse lado aqui, eu vou dizer que ele tem uma altura x. se esse lado tem uma altura x, esse lado tem um comprimento sempre 1, constante, esse lado eu não posso mais escolher. Esse lado agora ele é consequência dos outros dois, que vai ser, segundo Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado, do 1 ao quadrado é 1, por isso que são esses valores aqui. Bom, quanto que vale alfa? O alfa que está aqui, o mesmo alfa. Quanto que vale esse alfa? O alfa é o ângulo cujo seno é x dividido por 1. Então, é o ângulo cujo seno é x. Quanto que vale o beta? O beta é o ângulo cujo cosseno é x dividido por 1. Então, alfa mais beta é igual a 90. É essa primeira relação aqui, que parecia tão feia. Não é nem tão difícil. E as outras, a gente já vai fazer as outras também, que parecem mais feias ainda, mas são mais fáceis que essa primeira. a grande sacada aqui é chamar um de alfa e outro de beta e saber o que é ser no cosseno e tangente. Vamos fazer o próximo. Eu só vou descartar essas alterações para fazer espaço, né? E voltar aqui novamente. Cosseno de um ângulo dá isso aqui. Bom, de novo, para facilitar a vida, chama de alfa e de beta. Então, cosseno de alfa. Quanto que é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Só faltou dividir por 1. Seno do arco cosseno de x ou do cosseno inverso de x Cosseno inverso de x é beta. Qual que é o seno de beta? É o cateto oposto a beta dividido por 1. Só faltou dividir por 1. Tangente aqui é de alfa também. Tangente de alfa é cateto oposto pelo adjacente. Terminou. Lucas compreendido isso aí? Lucas Bruno Brenda Estela Veja que eu já chamo os 3, 4 porque se aquele que eu chamei não tiver beleza todos estão aí muito legal. Agora apareceram dois triângulos um pouco diferentes. eu vou desenhar aqui o triângulo que nós tínhamos antes o triângulo que nós tínhamos antes era esse aqui que estava dentro aqui dentro do círculo tem um que está fora? Tem. Aqui era 1 aqui era x e esse pedaço aqui era 1 quadrado menos x quadrado. Nós vamos analisar agora o outro tipo de círculo de triângulo o círculo é o mesmo. Eu acho que vou fazer isso aqui mais bonito né? Isso aqui está muito feio. Vamos lá. quem sabe eu faço aqui vou tem aqui a ferramenta opa não é não é pegar logo uma estrela pronto agora nós temos aqui uma figura bonita e bem certinha agora vamos pegar um triângulo retângulo que também tem aqui você não tem um triângulo retângulo não para o lado que eu quero mas ele já vai ficar para o lado que eu quero aí ó uma das possibilidades é essa aqui que a gente viu antes agora eu vou fazer um outro triângulo vou fazer isso aqui ó esse aqui pode ficar por aqui mesmo deixar um pouco transparente deixa assim mesmo o nosso triângulo um pouquinho mais grosso tá aí bom se o círculo tem raio um né esse lado vale um agora esse aqui continua valendo x bom e esse aqui é a consequência né deixa aqui alfa aqui beta né e esse aqui é a consequência a consequência é o seguinte é hipotenusa então é um ao quadrado mais x ao quadrado este triângulo este triângulo é exatamente igual a este triângulo um ao quadrado mais x ao quadrado um né aqui eu posso chamar de alfa e aqui de beta secante de alfa secante de alfa é igual a esse negócio aqui vamos ver secante de alfa eu nem me lembro que é secante secante é um sobre cosseno então vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente hipotenusa sobre cateto adjacente tá certo agora uma variante deste triângulo é este outro triângulo aqui nós temos vários tipos de triângulos na verdade três três mais utilizados a gente pode fazer quantos quiser mas os três mais utilizados um deles é este daqui o primeiro que nós usamos foi este daqui o segundo que nós usamos foi este aqui o próximo é exatamente igual só que no primeiro nós tínhamos assim x 1 e aqui raiz de 1 menos x quadrado o segundo nós tínhamos aqui x 1 raiz de 1 mais x quadrado e no terceiro o x vai ser tudo isso aqui porque este é o comprimento da secante este é o comprimento da tangente e aqui eu tiro o que o seno e o cosseno então quando é seno e cosseno é dentro do círculo quando é tangente é fora e aqui e quando é secante é aqui se esse é x o único que pode ser 1 aqui é esse então a consequência está aqui fora que vai ser hipotenusa ao quadrado menos cateto ao quadrado são as três possibilidades então tem aqui x 1 e a consequência se eu chamo esse de alfa seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa sendo x sempre maior igual a 1 por que que x sempre é maior igual a 1 nós vamos ter que voltar lá no círculo para entender isso bom o menor triângulo que eu consigo desenhar é um triângulozinho aqui né então o x não tem choro ele sempre tem que ser maior igual a 1 não tem como ele ser menor senão você está você está errando feio né no 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 teu conceito de secante senão não é nem secante tanto é que se você for ver o gráfico da secante que nós fizemos antes aqui atrás ó ela ela sempre era aqui ó ou maior do que 1 né o módulo dela é sempre maior do que 1 né ou maior do que menos 1 o fato o fato de x ser maior do que 1 é maior ou igual a 1 na verdade até isso aqui deveria ser assim ó x maior ou igual a 1 né e ele até poderia ser menor ou igual a menos 1 o certo seria ter colocado um módulo aqui ó o módulo de x sempre tem que ser maior ou igual a 1 tá por quê? porque a secante pode ser um número negativo né exatamente a secante pode ser um número negativo né e se eu colocar só números maiores do que o 1 eu tô achando sempre secante positiva vamos lá e no gráfico a secante pode ser negativa também né o que que seria uma secante negativa? é uma secante negativa se eu pegar lá do círculo trigonométrico né vamos desenhar ele aqui aqui no canto de cá eu tenho que desenhar um triângulo assim né e secante é esse comprimento o que que seria esse comprimento negativo? seria esse comprimento aqui de um ângulo negativo né esse ângulo pra baixo né aí a secante daria um valor negativo tá por quê? porque o ângulo é negativo só isso esse comprimento aqui né esse comprimento aqui é zero pra lá é positivo e pra cá é negativo parece um vezes aqui parece um mais bom essas identidades obviamente não precisam ser decoradas né só compreendidas quando eu falei porque no momento eu não vou dar uma prova alguma coisa muito complexa nesse sentido é mais no sentido de vocês entenderem a lógica do processo né e claro irem desenvolvendo essa lógica esta questão aqui ela já caiu em prova tá já caiu em prova ela diz que ela diz que a figura aqui debaixo né essa aqui mostra o gráfico de y igual ao seno inverso do seno de x e por que que ela não dá y igual a x isso talvez não esteja bem claro eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um gráfico de uma outra função que tem inversa e que não tem o domínio restrito e que não tem o domínio restrito fazer y igual a x ao cubo fazer de menos 2 a 2 e aqui eu vou colocar de menos 2 a 2 também isso é y igual a x ao cubo agora eu vou fazer a inversa de y igual a x ao cubo que é a raiz cúbica de x de fato a inversa elas são um espelho em torno da reta y igual a x posso até colocar a reta y igual a x aqui só vou colocá-la um pouco pontilhada a inversa eu vou colocar da mesma cor vou colocar a inversa e a original da mesma cor só que a inversa ou a original talvez eu coloque com um pouco mais grosso é só então você sabe que essa preta é a inversa dessa preta aqui e agora eu vou fazer raiz cúbica de x ao cubo olha aqui ó deu essa amarelinha aqui ó deu x eu fazer a inversa da função original naturalmente é a mesma coisa que não fazer nada eu saio do domínio vou para a imagem e vou no mesmo lugar agora eu vou fazer a mesma coisa com seno de x eu vou colocar aqui seno de x eu vou fazer ela de menos 6pi a mais 6pi que é não de menos 4pi a mais 4pi aqui foi até 5pi 5 vezes 3 15 eu vou fazer de menos 15 a mais 15 então pi é mais ou menos 15 né menos 15 até mais 15 e aqui eu também vou colocar de menos 15 a mais 15 já que é a inversa fica legal x e y ter o mesmo menos 15 a mais 15 beleza vou apagar todas as outras com exceção de y igual a x vou apagar isso aqui que está me incomodando e essa aqui eu vou colocar arco né o seno inverso de x agora eu vou fazer o contrário eu vou deixar o original com o traço mais fininho e a outra com o o traço mais grosso então o seno de x está aqui e arco seno de x vou deixar com o traço mais grosso está aqui arco seno de x está aqui y igual a x vou até apagar isso aqui ou deixa deixa ela nem continuou aqui ela só só fez esse pedacinho né tudo bem é é a função inversa mesmo tá vou fazer mais uma arco seno arco seno do seno de x e essa laranja talvez eu faça aqui não de menos 15 a mais 15 vou fazer de menos fazer de menos 2pi 2x3x6 de menos 6 a mais 6 acho que vai ficar mais visível fico melhor bem melhor essa aqui eu posso dar uma engrossada também e aí vem a pergunta por que arco seno por que o seno inverso do seno de x não é essa função vermelha por que que ele sobe e desce sobe e desce sobe e desce porque a função inversa da função devia dar isso aqui mas dar isso somente se não tem restrição de domínio percebam que y igual a x funciona muito bem de menos pi sobre 2 até pi sobre 2 pi sobre 2 é mais ou menos 1,5 porque pi é 3 então se eu adicionar algum marcador aqui eu vou ver eu vou colocar aqui longe e vou escrever ali menos pi sobre 2 menos pi sobre 2 ele vai certinho 1.58 vou adicionar mais um marcador e vou digitar ali pi sobre 2 então dentro da restrição de domínio a função funciona que é uma beleza a função inversa fora da restrição de domínio ela volta àqueles ângulos na qual a restrição de domínio impõe talvez com exemplo fique mais fácil de entender vamos pegar aqui o ângulo de isso aqui é 90 pi sobre 2 então eu vou pegar o ângulo de 60 o seno de 60 vou trocar de cor o seno de 60 é mais ou menos 0,8 contudo existem mais ângulos cujo seno é 0,8 120 e agora você já me pegou mas agora eu tenho um monte de ângulo para lá e um monte de ângulo para cá cujo seno dá 0,8 vamos supor que eu calculei o seno de 120 no que eu calculo o seno de 120 automaticamente eu vou para o 0,8 quando eu peço para fazer a inversa ele vai me devolver 60 graus por quê? porque a inversa só existe dentro dessa restrição de domínio aqui ele vai me devolver dentro do domínio restrito e não dentro de todas as possibilidades por isso que esse gráfico aqui sim está certo ele está certo porque ele foi feito a partir da suposição da restrição de domínio João Vitor Giovanna e Júlia entenderam o que eu falei só estou lendo um sim até agora João Vitor só faltou você claro que posso repetir mais uma vez João Vitor claro quantas vezes forem necessárias vamos vamos fazer um exemplinho agora aqui no Excel para ver se a gente consegue vai ser mais fácil sempre que a gente trabalha com números é mais fácil eu vou pegar o ângulo de 60 graus e um ângulo depois de uma volta completa que vai ser igual a 60 mais 360 e o ângulo depois de duas voltas e depois de três voltas completas e vou exagerar pronto só para eu saber acompanhar quantas voltas eu dei aqui foi zero aqui foi uma duas três quatro cinco seis voltas completas eu vou fazer o seno de todos esses ângulos igual a seno o problema o problema é que ele faz só de em radianos então primeiro eu vou converter para radianos no Excel é fácil é só escrever radianos esse daqui ou faz vezes pi sobre 180 se você fizer esse aqui vezes vezes pi dividido por 180 dá a mesma coisa pode ver que eu vou fazer em todos é a mesma coisa mas como o Excel dá essa facilidade usemos essa facilidade e aqui eu vou fazer o seno igual a seno não é c é seno seno deste ângulo aqui deu tudo a mesma coisa ângulos eram diferentes e os senos deram o mesmo vou formatar essa tabela aqui para enxergar de maneira mais fácil ctrl shift t acho que dá uma boa formatada um ctrl alt t pronto ele deu uma formatada ângulo zero ângulo zero ângulo de 60 vamos bom você vai entender isso aqui eu poderia também aqui fazer o seguinte dar uma diminuída nisso aqui porque isso aqui não interessa esse aqui também não tanto então o ângulo de 60 deu isso o ângulo de 420 deu isso deixar em negros ângulo e seno bom se você fizer a operação aqui seno inverso né esse é o seno na menos um arco qual que é o arco cujo seno dá 0.8 agora eu vou transformar ele para graus igual a graus porque ele me deu em radianos graus o certinho 60 beleza e será que os outros também não ele não computou uma volta a mais e por que que ele não computou uma volta a mais bom nós temos um domínio e uma imagem nós vimos que vários ângulos diferentes caem no mesmo seno então só tem um jeito dessa função ter inversa né ela vai ter inversa desde que ela volte para o mundo bem particular do domínio de origem para o mundo entre menos 90 e mais 90 graus tá então eu nunca vou encontrar um ângulo menor que menos 90 nem maior que mais 90 quando fizer a operação seno inverso mesmo que eu fizer seno inverso do seno de 2.220 graus 2.220 graus naturalmente eu ia pensar que é 2.220 mas não isso aqui é 60 por que? por conta da restrição de domínio como como a função inversa pode adivinhar você pegou você pegou esse ângulo aqui né quando fez a direta mas como é que ela vai adivinhar se você quer esse ângulo esse 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 ou mesmo um negativo ela não sabe ela só sabe trabalhar dentro dessa restrição onde as coisas não se repetem tá desculpa até aqui né não até ali daqui até aqui né que é onde a função não se repete João Vitor pelo menos ajudou a clarear um pouquinho que bom João Vitor que João isso aqui não é nada tão evidente assim não isso é já é matemática né já é o começo da matemática avançada bom nós vimos funções de equação de reta né que elas são dadas lá por y igual a mx mais n nós variamos o m né que fazia variar o ângulo da reta né variar o m fazia isso aqui ó numa reta né fazia ela ir assim 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 né mas ela passava pelo mesmo ponto variar o m né faz ela só só o m não variar o n e não o m só cria um conjunto de retas paralelas agora nós temos mais funções né temos as polinomiais nós vimos a função por exemplo que as y elevado na par são assim e as y elevado na impar são assim enfim tem um caminhão de funções as próximas que nós vamos ver agora são as exponenciais qual que é a diferença da exponencial para a polinomial a diferença é que o x está no expoente só isso antes era x elevado no número agora é número elevado no expoente todos me ouvem ainda opa voltou creio que todos tá deu deu uma queda aqui caiu não sei se deu a queda foi aqui ou foi em nove pessoas ao mesmo tempo porque nove sumiram engraçado que as outras nove estavam aqui agora nós temos um número elevado no expoente quando esse número é menor do que um o gráfico tem esse comportamento ele tende a zero conforme o aumento do expoente isso é fácil de entender por exemplo porque 0,1 elevado ao quadrado é 0,01 se fosse elevado na décima seria 0,0000001 e é fácil de entender que com o aumento de x quando a base é maior do que 1 10 na 1 é 10 10 ao quadrado é 100 10 na 10 é 1,00,00,00 10 zeros e todas passam aqui por 1 todas por quê? porque todo número elevado na zero é 1 só o zero elevado na zero que é indeterminação não vamos discutir agora por que indeterminação por enquanto aceitem é indeterminado e aqui eu tenho o resumo de tudo B maior do que 1 cresce B entre 0 e 1 decresce nem estamos pensando na possibilidade do B negativo mas o B negativo é só jogar para baixo não tem problema nenhum e agora nós vamos até ter um B negativo aparentemente negativo nós temos que criar o gráfico de 1 menos 2 elevado a x o que eu não vou fazer aqui vou fazer num quadro branco 1 menos 2 elevado a x 1 menos 2 elevado a x eu vou fazer primeiro o gráfico de 2 elevado a x bom 2 é o número maior do que 1 eu já sei que 2 elevado a x vai ser uma coisa assim aqui ele passa por 1 passa por 1 esse é 2 elevado a x agora eu vou fazer de menos 2 elevado a x menos 2 elevado a x é esse gráfico aqui passa por menos 1 porque 2 elevado na 0 é 1 aqui x igual a 0 agora o menos 2 elevado a x está todo ele somado 1 então só empurra 1 para cima só empurra tudo 1 para cima então vamos fazer assim 1 está aqui eu vou fazer um pontilhadinho só para dizer que eu empurrei tudo 1 para cima e agora ao invés de passar pelo 1 vai passar pelo opa se empurra tudo 1 para cima é a vermelha que eu vou empurrar para cima ao invés de passar pelo menos 1 vai passar pelo 0 então o gráfico vai ser este daqui este é o gráfico de mais 1 menos 2 elevado a x perto do que nós fizemos até agora não me parece tão complicado está aqui a resposta também para quem depois analisar em casa e uma pequena explicação do caminhão de funções que nós iríamos aprender que nós vamos aprender nós vimos exponencial agora logaritmo o logaritmo é a operação inversa da exponencial esta é uma função exponencial b elevado na x a função inversa é o log pode ver que ela é um espelho em torno da reta y igual a x se eu pegar aqui a função exponencial em termos de domínio e imagem o domínio da exponencial são todos os reais se eu faço b elevado na x supondo b positivo aqui na verdade eu tenho o sinal de b vou colocar aqui todos os reais positivos ou todos os reais negativos se b for negativo a função inversa é possível sim porque corta uma vez só a reta do teste da reta horizontal cada x tem um y só para ele então beleza tem função inversa só que o domínio da inversa é a imagem da direta logo o domínio das funções logarítmicas são apenas os x positivos por que? porque é igualzinho a imagem a imagem da exponencial só são os positivos logo o domínio da inversa só são os positivos aqui eu tenho várias curvas para o mesmo log de x mas em bases diferentes assim como a exponencial todos passavam por um a log também todos passam por um independente da base nada como um exemplo para entender melhor aqui pede-se calcule x quando a base não é indicada é base 10 log logaritmo de x na base 10 igual a raiz de 2 então você vai fazer o seguinte você vai fazer 10 elevado dos dois lados então 10 elevado na raiz de 2 igual a 10 elevado na log na base 10 de x como é função da função inversa uma elimina a outra não tem restrição de domínio aqui você pode fazer isso e você vai descobrir que x igual a 10 elevado na raiz de 2 é aqui que você tem a resposta quando for estudar em casa e o valor que isso dá claro que só com calculadora para saber esse valor letra B logaritmo natural que que é isso é log de x mais 1 na base e a base e isso a gente chama de logaritmo natural aqui também você vai fazer e elevado na log na base e o ln que é a mesma coisa de x mais 1 igual a e elevado na 5 e elevado nos dois lados corta esse com esse x mais 1 igual a e na 5 x igual a e na 5 menos 1 terminado se você jogar na calculadora né você vai encontrar isso aqui finalmente finalmente a última nada parecida com aquilo que nós tínhamos no ensino médio né no ensino médio o cara tinha lá 5 na x igual a 125 tá e 5 na x igual a 5 ao cubo x igual a 3 não ó aqui o que que eu tenho que fazer 5 na x igual a 7 bom se eu não sei eu escrevo e peço ajuda de cima 5 na x igual a não sei bom eu vou tirar o log dos dois lados eu vou fazer log na base 10 que a calculadora faz né de 5 na x igual a log na base 10 de 7 existe uma propriedade dos logaritmos tá existem várias né assim como multiplicação também tem propriedades uma propriedade da multiplicação é a vezes b igual a b vezes a é tão simples a gente usa tanto né mas é uma propriedade a gente também sabe que a elevado na n vezes a elevado na m tem uma propriedade que diz que isso é a elevado na n mais m propriedade da potenciação né logaritmo também tem uma propriedade que diz que log de a na base b elevado na n é igual é igual esse n você joga aqui pra frente você pode tombar ele né fica n log de a na base b uma propriedade eu tenho que decorar então esse x eu vou tombar ele então vai ficar x vezes log de 5 na base 10 igual a log de 7 na base 10 x igual a log de 7 na base 10 dividido por log de 5 na base 10 faz essa conta na calculadora vai dar exatamente isso aqui 1.21 tá tem outra propriedade que foi usada antes ó daqui pra cá tá esse log de 7 na base 5 propriedade de mudança de base que diz que log de a na base b dividido por log de c na mesma base b eu posso escrever como log né esquece o b faz assim de a na base c é outra propriedade que eu tenho que decorar mas eu vou naturalmente decorar não preciso nem fazer força tá por isso que o log de 7 na base 10 dividido por log de 5 na base 10 fica o log de 7 na base 5 mas isso aqui a calculadora não resolve normalmente a gente faz o caminho contrário né sai desse pra ir pra aquele pra depois conseguir achar o valor a calculadora só faz log na base 10 ou log na base e bom vamos a um exemplo prático agora aqui diz que um satélite necessita de 7 watts para operar na sua capacidade plena e ele é equipado com uma fonte radioativa né cuja potência de saída é dada por essa expressão bom aqui eu percebo que no tempo igual a 0 isso aqui dá 1 e o p dá 75 então eu tenho muito mais do que 7 a ideia é saber por quanto tempo essa fonte vai ser capaz de alimentar o satélite bom o satélite precisa de 7 então eu vou no lugar desse p eu vou colocar 7 porque esse p ele vai começar com 75 e eu imagino que essa potência vai caindo até 0 com o tempo vai caindo até 0 uma hora essa potência vai ser 7 quanto que vale esse tempo então eu vou fazer 7 igual a 75 vezes e na menos t sobre 125 como eu resolvo isso? passo 75 para cá dividindo daí vai ficar 7 dividido por 75 é igual a e na menos t sobre 125 como resolver agora? aplica ln dos dois lados então faz ln disso aqui igual a ln daquilo lá ln de 7 sobre 75 você faz a calculadora 7 sobre 75 ln agora esse ln esse ln eu corto com e vai ficar menos t sobre 125 então e t vai ser igual a ln de 7 sobre 75 vezes 125 com o sinal de menos aqui na frente ainda o tempo vai dar negativo? não vai dar negativo porque ln do número menor do que um é negativo também menos com menos dá mais se você fizer as continhas você vai achar um tempo igual a 296 dias ele falou aqui no exercício que o t era dado em dias então a fonte radioisótopa que foi colocado no satélite suporta alimento o satélite por 296 dias o satélite fica muito mais tempo no ar bom mas ele tem placas solares para fazer esse carregamento constante também simplesmente é uma fonte super dimensionada porque é muito mais barato super dimensionar essa fonte do que ah deu um probleminha lá no satélite pega pega a nave e vai para lá consertar troca a fonte não dá é muito caro então se faz tudo hiper dimensionado para não ter problema porque uma viagem para o espaço é muito cara não é toda hora que a gente está indo para o espaço aí lançar satélite ou dar manutenção em satélite Ana Júlia Raíce tranquilo isso aqui tranquilo compreendido isso aqui que eu fiz tranquilo Ana respondeu Júlia faltou a Raíce perfeito bom hoje nós vamos ficando por aqui nós teríamos obviamente mais assunto para conversar mas eu acho que está legal eu já coloco isso aqui lá no Moodle nós terminamos praticamente a parte de funções faltam poucos slides na próxima aula a gente termina funções e ou faz mais exercícios de funções ou já adentra a parte de limites terminando limites é a nossa prova então não vai dar um mês não vai dar mais um mês vai dar umas três semanas para a gente ter nossa primeira prova de cálculo então já vamos ficando espertos fazendo enfocando conceitos principalmente eu gosto muito daqueles exercícios do Anton de enfocando conceitos é o mínimo que nós temos que fazer para ir bem nessas provas ir bem para aprender ir bem é uma consequência meus caros muito obrigado qualquer dúvida daí é só só fazer contato aqui pelo Teams ou pelo pelo WhatsApp né e também com o nosso monitor um abração até mais tchau tchau